Era uma vez o inteirador, era um rei velho e bobo Se olhava no espelho o dia inteiro, era muito vaidoso Era muito vaidoso Um dia dois alfaias chegaram, eles eram muito espertos Queriam fazer o rei de bobo e ganhar muito ouro E ganhar muito ouro Querido rei vamos fazer roupas mágicas As mais lindas de todas Com pano mágico e linha mágica Os bobos não podem ver Só os bobos não podem ver Eu não sou bobo Disse o imperador Quanto irá custar Uma sacola de ouro Os alfaietes disseram Faço imediatamente Faço imediatamente Pegaram o ouro e começaram a trabalhar Fingindo fazer as roupas Fingiram cortar Fingiram descer Fingiram costurar As roupas estão drogas Eles disseram Pativeram lindo design Eu não sou bobo Disse o imperador A roupa ficou boa A roupa ficou boa Bom rei precisa mostrar para todos As roupas que fizemos Assim eu vou Disse o imperador Temos um desfile real Temos um desfile real O aralto tocou o trompete Pessoal prestem atenção Seu imperador está com roupas E os bobos não podem ver Só os bobos não podem ver E começou o desfile ao som do trompete E vejo o imperador bobão Só com sua cueca Só com sua cueca As pessoas olharam e estranharam Uma, duas e três vezes Não somos bobos Eles disseram As roupas são bonitas As roupas são bonitas As pessoas aplaudiram Enquanto ele andava Mas ele não usava roupa nenhuma Uma criancinha chorou Uma criancinha chorou Pessoas olharam de novo Acharam bem real E todo mundo apontou E começaram a rir E começaram a rir O imperador baixou o olhar Com vergonha da nudez E o pobre rei notou Então como foi feito de bobo Como foi feito de bobo Oh, coitado de mim Boa noite Ei, qual o problema? Sabe, eu não quero mesmo ir pra escola hoje Eu também Eu estou bem Eu só não quero ir Talvez eu fale pra mamãe Que eu estou doente Bom, boa sorte Mãe, tenho dor de cabeça Posso ficar em casa Porque realmente dói, pai Me dá um remédio Estou pedindo Porque tá doendo Você não tem febre Não parece palidar Eu te digo Fique em casa Mas sem TV Ou fone Fique na cama Pra melhorar Sem TV Sem fone Não Não vai brincar Não, hoje não Já melhorei Eu vou Bom saber Bom saber Sem filme Sem filme hoje Já que não está bem Fique na cama Pra melhorar Sem filme Hoje Não Avise os amigos Que vai descansar Já melhorei Estou ótimo Aham Eu quero voltar Na escola Ei, nem pense nisso Eles sabem que está fingindo Só de olhar pra vocês Sério? É inútil Dar desculpas Vai ver Vá pra escola Fique bem Vai por mim Ok É inútil Dar desculpas Parece-me um bom conselho Vá pra escola Fique bem Se apresse O ônibus Já já vai chegar Ouvi dizer que vai ter pizza Pra o lanche Não acredito Ok, crianças É hora de fazer algumas tarefas Terminem para terem o resto do dia livre Aham Arrumem suas camas Ok Um minuto E limpe o quarto Só um minutinho E saquem a louça Uhum Um minuto A lição de casa Sem um minuto Arrumaram a cama Já vão um minuto Limparam o quarto Um minutinho E secaram a louça Só um minutinho E a lição Em um minuto Olha e seus amigos chegaram pra brincar Mas vocês não vão sair agora Porque não limparam o quarto Quando eu pedi E também não arrumaram as camas Ah não E a lição de casa Cadê? Onde está? E ainda não secaram a louça Vamos lá Arrumaram a cama Aham Arrumadinha E limparam o quarto Está até brilhando Secaram a louça Tudo arrumadinho E a lição de casa Sim, tudo certo Agora que fizeram tudo Vocês podem ir e se divertir Eu vou em um minuto Eu vou em um minuto Mamãe querida, mamãe querida Cadê você? Estou aqui, estou aqui Olha ao seu redor Papai querido, papai querido Cadê você? Estou aqui, estou aqui Perto de quem faz bum Irma querida, irmã querida Cadê você? Estou aqui Olha a pista Olhe o relógio Noa querida, noa querida Cadê você? Estou aqui, estou aqui Não estou longe de você Peguei 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 Cadê vocês? Olha aqui Olha aqui Achei Pessoal, pessoal morante Olhe aqui, olhe aqui E pra casa Vamos Mãe, que palavra é essa? É jabuti, Hagi O que é um jabuti? Jabuti é uma tartaruga bem grande E o que é uma lebre? Uma lebre é uma espécie de coelho Por que eles não chamam a história de a tartaruga e a lebre? Bem, é uma boa pergunta Podemos só ler a história? Tudo bem, então Um dia a lebre estava provocando sua amiga a jabuti E a lebre não estava sendo muito legal A lebre orgulhosa podia correr muito, muito rápido Mas a velha jabuti era muito, muito lenta Se lento assim deve ser ruim Muito, muito, muito ruim O jabuti ficou bravo demais No dia da grande corrida Vamos ter uma corrida Disse ele Você é muito lento, não pode me vencer Eu posso? Não pode? Então vamos ver No dia da grande corrida Vem e disse vai E a lebre voou Subiu a colina e então sumiu Parecia que o jabuti estava colando No dia da grande corrida A lebre riu Ho, ho, ho Aquele jabuti velho é lento demais Não posso perder, não, 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 não No dia da grande corrida O pobre velho jabuti Andava tão, tão devagar Estava cansado, mas era forte No dia da grande corrida Estou a muito quilômetros à frente Eu vou tirar uma soneca Então a lebre se deitou No dia da grande corrida Só cinco minutos Tem um minuto mais E não demorou nada A lebre já estava a roca No dia da grande corrida O velho e lento jabuti Não parava de andar Assobiando uma canção No dia da grande corrida Não vou desistir, não, 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 não Sua confiança começou a crescer Vamos lá, pernas, vamos lá No dia da grande corrida Mesmo com a colina Ingrimile rastejou e persistiu E a lebre ainda estava dormindo No dia da grande corrida Finalmente ele passou a lebre Que estava adormecida A linha de chegada Estou quase lá No dia da grande corrida A multidão começou a aplaudir E lentamente o jabuti se aproximou A lebre acordou e disse Oh céu No dia da grande corrida A lebre começou a correr e correr Ah não, ah não, o que eu fiz Vida! O velho jabuti venceu No dia da grande corrida A lição aqui é fácil de ver Não importa se é rápido ou devagar Se você se dedicar irá vencer No dia da grande corrida No dia da grande corrida Você gosta de vegetais Vegetais, vegetais Você gosta de vegetais São frescos e bons Sim, eu gosto dos vegetais Meus vegetais, meus vegetais Sim, eu gosto dos vegetais Todos devem gostar Qual cor tem o seu vegetal preferido, Hug? Meu vegetal favorito é verde O maior verde que já viu Meu vegetal favorito é verde E me diga, quais são esses? Como brócolis e ervilinhas Você quer mais? Oh sim, por favor E pepino e aipo E não esqueça o melhor As vagens E você, Bug? Meu vegetal favorito é vermelho Bonito, super brilhante e vermelho Meu vegetal favorito é vermelho E quais seriam esses? Como rabanetes e repolhos Pimentas doces Gosto dessas também E não se esqueça das beterrabas Pode me dar uma? Claro, pegue duas Qual é o seu vegetal favorito, Gigi? Meu vegetal favorito é amarelo Ensolarado, feliz, amarelo Meu vegetal favorito é amarelo E esses são alguns Pimenta amarela Beterraba amarela Espiga de milho Um suco tão doce E o que eu gosto demais Uma grande e linda abóbora Você gosta de vegetais Vegetais, vegetais Você gosta de vegetais São frescos e bons Sim, eu gosto dos vegetais Dos vegetais, dos vegetais Sim, eu gosto dos vegetais Todos devem gostar Folhas caem das árvores Pensando no alto, na brisa Todos peguem o mapa Veja quanto tempo vamos levar Porque muitas mãos trabalham juntas Fazem tudo ser mais leve Corações cantando juntos Tudo vira sinfonia Já acabamos de jantar Já acabamos de jantar Limpe a mesa e as migalhas Lave a louça, varra o chão A cozinha super limpa Muitas mãos trabalham juntas Fazem tudo ser mais leve Corações cantando juntos Tudo vira sinfonia Tudo vira sinfonia Vamos construir a casa na árvore Vamos ajudar e facilitar Fazer a parede e o telhado E fazer a prova de água Muitas mãos trabalham juntas Fazem tudo ser mais leve Corações cantando juntos Tudo vira sinfonia Muitas mãos trabalham juntas Fazem tudo ser mais leve Corações cantando juntos Corações cantando juntos Tudo vira sinfonia Estamos brincando, estamos brincando Esconde, 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 esconde Quem quer ir primeiro, quem quer ir primeiro Pode ser eu, pode ser eu Ok, conte até 10 Se esconda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Hug está se escondendo, está se escondendo Onde ela está? Onde ela está? Olha atrás do sofá, olha atrás do sofá Lá está ela, lá está ela Sua vez, Buggy, preparado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Buggy está se escondendo, está se escondendo Onde ele está? Onde ele está? Olha debaixo da cama, olha debaixo da cama Lá está ele, lá está ele Sua vez, Ray, preparado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Ray está se escondendo, está se escondendo Onde ele está? Onde ele está? Vamos olhar no armário, vamos olhar no armário Lá ele está, lá ele está Vamos lá fora Pronto, Téia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Téia está se escondendo, está se escondendo Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Vamos olhar na casa da árvore Olhar na casa da árvore Lá ela está Lá está ela Sua vez, Kiki, preparado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Kiki está se escondendo, está se escondendo Onde ela está? Onde ela está? Olha atrás do robô Andy, o robô Lá está ela Lá está ela Isso foi tão divertido É Onde você viu isso pela última vez? Tenho certeza que você vai achar Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando o meu ursinho Eu já procurei por toda a parte Mas não consigo achar Você olhou no quarto da mamãe Ou no banheiro Talvez esteja debaixo da pia Pense em onde pode estar Não, não está lá Você vai encontrar, querida Não se preocupe Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando o meu ursinho Eu já procurei por toda a parte Mas não consigo achar Você olhou na sala de TV Assistimos ontem a um filme lá Debaixo do sofá Ou na prateleira O seu ursinho é branco? Não, é marrom Ah Ok, continue procurando, querida Eu sei que você vai encontrar Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando o meu ursinho Foi você que pegou Isso não seria legal Eu não peguei o seu ursinho Eu já tenho os meus Mas pode olhar no meu quarto Pode procurar se quiser Ah, não está Eu te disse Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando o meu ursinho Foi você que escondeu Me devolva porque é meu Eu não roubei o seu ursinho Eu estava brincando lá fora Olhe embaixo da escada Ou lá perto da sua cama Eu encontrei o meu ursinho Encontrei meu brinquedo Encontrei meu brinquedo Estava no meu quarto, é sim! Debaixo do meu travesseiro Deveria ter olhado aqui também Você achou o seu brinquedo Achou o seu brinquedo E, 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 eba! Sabíamos que encontraria Agora você pode brincar Ótimo! Bom trabalho! Boa! E, 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 e... O pato de borracha Brincando com o pinguim Mamãe, olhe pra mim e eu Marinheiros no mar Nosso barco vermelho Sobe, desce e flutuamos Scrub, zub, zub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub, zub, zub, banheira é legal Nós amamos o clube do banho Andar no submarino Até ficar limpinho Sobe, sobe o periscope Saindo do sabão Scrub, zub, zub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub, zub, zub, banheira é legal Nós abramos o clube do banho Mamãe já vai nos secar A toalha é fofinha Agora vem historinha Vamos subir na cama Rap, zub, zub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub, zub, zub, banheira é legal Eu amo o clube do banho Rap, zub, zub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub, zub, 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 banheira é legal Eu amo o clube do banho Ah não Eu pedi pra Hug e Bug limparem o quarto Antes de irem brincar Essas crianças Você sabe onde elas estão? Eu acho que elas estão no quintal Eu vou achá-las, Jen Nossa, é tão legal ver todos esses insetos Sim, as formigas são as minhas preferidas O meu preferido é o gafanhoto Isso me lembra uma história E acho que será um bom momento para contá-la As formigas foram arar os campos Hi-ho, hi-ho As formigas foram arar os campos Hi-ho, hi-ho As formigas foram arar o campo Os gafanhotos foram dar campanho E todos foram brincar E as formigas foram trabalhar As formigas foram plantar Hi-ho, hi-ho As formigas foram plantar Hi-ho, hi-ho As formigas foram plantar Os gafanhotos ficaram a olhar E todos foram brincar E todos foram brincar E as formigas foram trabalhar As formigas foram trabalhar As formigas trabalharam no sol Hi-ho, hi-ho As formigas trabalharam no sol Hi-ho, hi-ho As formigas trabalharam no sol Os gafanhotos dançaram por diversão E todos foram brincar E as formigas foram trabalhar As formigas foram trabalhar As formigas correram no sol Hi-ho, hi-ho As formigas correram no sol Hi-ho, hi-ho As formigas correram no sol Os gafanhotos não fizeram nada E todos foram brincar E as formigas foram trabalhar As formigas entraram em casa Hi-ho, hi-ho As formigas entraram em casa Hi-ho, hi-ho As formigas entraram em casa Os gafanhotos não tinham nem ligar Porque foram brincar E as formigas foram trabalhar Os gafanhotos estavam tristes Oh não, oh não Os gafanhotos estavam tristes Oh não, oh não Eles se arrependeram E agora eles sentem muito E todos foram brincar E as formigas foram trabalhar As formigas os deixaram entrar Hi-ho, hi-ho As formigas os deixaram entrar Hi-ho, hi-ho Os gafanhotos disseram Nós vamos trabalhar E as formigas entraram Uh-uh, uh-uh, uh-uh Uh-uh, uh-uh Uh-uh Ah, nós nunca vamos acertar Não importa o quanto tentamos Não está funcionando Ei, todos nós temos aqueles dias Que as coisas não dão certo Sim, o mais importante É fazer o seu melhor E não desistir Você vai ver Pode demorar um pouco Mas você vai conseguir É só se lembrar Da história da Pequena Aranha A Pequena Aranha Escalou a pica de água Então veio a chuva E a derrubou O sol já está saindo E secando toda a chuva E a Pequena Aranha Voltou a escalar E a Pequena Aranha A Pequena Aranha A Pequena Aranha Escalou a porta do curral Então veio a chuva E a derrubou O sol já está saindo e secando toda a chuva E a Pequena Aranha voltou a escalar Suba, suba, suba Pequena Aranha A Pequena Aranha subiu pela árvore Então veio a chuva e a derrubou O sol já está saindo e secando toda a chuva E a Pequena Aranha voltou a escalar Agora sim! Não desista até que você consiga, Aranha! A Pequena Aranha escalou a pica d'água Então veio a chuva e a derrubou O sol já está saindo e secando toda a chuva E a Pequena Aranha voltou a escalar Continue subindo, Aranha! Você consegue! Hi-hah! Escale, 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 escale Hi-hah! Mãe, pai, o que estão fazendo? Nós estamos escolhendo qual forma vamos ter hoje Uau! Podemos fazer também? Claro, podem tentar Qual forma você escolheu? Eu virei um círculo Uma roda gigante Um relógio A letra O Uma bolinha U Eu sou um círculo Eu sou uma forma bem legal Qual forma você escolheu? Eu virei um triângulo Tenho três lados, pareço uma tenda Até um cone, um instrumento Uh-huh! Sou um triângulo Eu sou uma forma bem legal Qualquer forma que escolher Diamante, oval ou estrela O mundo vira um lindo lugar Veja que bonito é Qual forma você escolheu? Qual forma você escolheu? Eu virei um retângulo Tenho quatro lados como uma revista Jogo de amarelinha dela da TV Uh-huh! Sou um retângulo Eu sou uma forma bem legal Pintágono, hexágono, ortógono ou coração Qualquer que você escolher Será uma obra de arte Qual forma você escolheu? Eu virei um quadrado Eu virei um quadrado Tenho quatro lados, sou um tabuleiro Ou uma janela Ou azulejos Uh-huh! Sou um quadrado Eu sou uma forma bem legal Yeah! Eu sou uma forma bem legal Uma forma bem legal A roda com meus bombeiros Gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda com meus bombeiros Gira, gira Pela cidade A serena do caminho de bombeiro Faz uau-uau-uau 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 A serena do caminho de bombeiro Faz uau-uau-uau Pela cidade A escada do caminhão Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe A escada do caminhão Sobe, sobe, sobe Pela cidade Vem cá, gatinho Te peguei A mangueira do caminhão Faz ush, 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 a mangueira do caminhão Faz ush, 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 pela cidade Obrigada Super Supremos O motorista do caminhão diz Estou passando, estou passando, estou passando O motorista do caminhão diz Estou passando Pela cidade Bom trabalho, time! Uhul! Yeah! Pela cidade Uhul! Uhul! Pela cidade Uhul! Uhul! E agora, apresentando a super sensação do momento Vamos receber os números! Um garfo, uma colher Uma cabeça, um sol, uma lua Duas pernas, dois pés Duas mãos pra palmas bater Três porquinhos e três ratinhos Quatro pássaros no paraíso Uhul! São os números Amo contar de um a dez Uhul! São os números Ei, vamos contar de novo Cinco dedos Dois dedos Dois do pé Cinco sentidos E cinco ioi Seis pernas De abelhas Seis manfins Por favor Sete estrelinhas Lá no céu Oito polvos Dois malucões Uhul! São os números Amo contar de um a dez Uhul! São os números Ei, vamos contar de novo Nove quadrados no jogo da velha O boliche Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Dez, nove, oito, sete, seis Cinco, quatro, três, dois, um Decolar! Uhul! São os números Amo contar de um a dez Uhul! São os números Ei, vamos contar de novo Uhul! São os números Amo contar de um a dez Uhul! São os números Ei, vamos contar de novo Um, dois, três, quatro, três Cinco parquinhos Pularam na lama Um caiu e se macho Como um ligou pro fazendeiro E ele disse Porquinhos não podem pular Na lama Quatro parquinhos Polaram na lama Um caiu e se macho Como a mãe ligou pro fazendeiro e ele disse Porquinhos não podem pular na lama Três porquinhos pularam na lama Um caiu e se machuou Como a mãe ligou pro fazendeiro e ele disse Porquinhos não podem pular na lama Dois porquinhos pularam na lama Um caiu e se machuou Como a mãe ligou pro fazendeiro e ele disse Porquinhos não podem pular na lama Um porquinho pulou na lama Ele caiu e se machuou Como a mãe ligou pro fazendeiro e ele disse Porquinhos não podem pular na lama Porquinhos não podem pular na lama Eles caíram e se machuou Cada mãe ligou pro fazendeiro e ele disse Ponham os porquinhos no celeiro já! Essa é a história dos três porquinhos Três porquinhos, três porquinhos Essa é a história dos três porquinhos Era uma vez Os três porquinhos tinham três casinhas Todas em filinhas, todas em filinhas Os três porquinhos tinham três casinhas Era uma vez Minha casa é de palha Minha casa é de gravetos E a minha casa é de tijolos Porquinho, me deixa entrar Me deixa entrar, me deixa entrar Não vou deixar, não deixo, não Não, 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 não Agora eu vou golfar e soprar Agora eu vou golfar e soprar E sua casa vai desabar Oh, não! Diz-se o lobo Porquinhos me deixem entrar Me deixem entrar Me deixem entrar Não vou deixar, não Deixo, não Não, 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 não Ah, é! Agora eu vou golfar e soprar Golfar e soprar Golfar e soprar Agora eu vou golfar e soprar E sua casa vai desabar Oh, não! Corra! Diz-se o lobo Porquinhos me deixem entrar Me deixem entrar Me deixem entrar Não vou deixar, não deixo, não Não, 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 não Ah, é! É! Agora eu vou golfar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Agora eu vou golfar e soprar E sua casa vai desabar Você pode tentar Diz-se o policial Você não pode fazer isso Não pode fazer isso Não pode fazer isso Diz-se o policial Você não pode fazer isso Não, 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 não E essa foi a história dos três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos E essa foi a história dos três porquinhos Era uma vez Era uma vez Era uma vez Três porquinhos Ei, pessoal, vocês já pensaram sobre o que querem ser quando crescerem? Muitas vezes Talvez uma ou duas vezes Vai demorar pra sempre até a gente crescer Não, não vai Você ficaria surpresa com como o tempo voa Sim, olha só quantos anos eu e o Noah já temos Quero mostrar pra vocês uma coisa que eu achei Olha isso Uh, veja fantasias Vamos provar Boa ideia Quando eu crescer Eu poderia ser um cientista Paleontólogo Desenterrando ossos de dinossauros Quando eu crescer Eu poderia ser um médico Só pra crianças e bebezinhos Fazer com que se sintam melhor do que antes Talvez eu seja uma bailarina Só tanto no palco e na TV Talvez eu seja uma escritora De histórias para uma revista Quando eu crescer Quando eu crescer Quando eu crescer Eu poderia ser um policial Andar de cavalo Resolver crime Seria o meu jogo Quando eu crescer Eu poderia ser uma bombeira Apagando os incêndios Salvando as pessoas das chamas Talvez eu seja um piloto E poder voar pra qualquer lugar Talvez eu seja um astronauta Encontrando vida lá fora Quando eu crescer Quando eu crescer Ei, quando eu crescer Eu quero ser um super-herói Mas você já é um super-herói Quando eu crescer Eu poderia ser um professor Meus alunos leitores E farão matemática de cabeça Quando eu crescer Serei um jogador de vez em vão Patinador campeão Ou então jogar basquete Talvez eu seja uma atriz Em filmes ou peças ou na TV Talvez eu seja um popstar E o mundo vai cantar comigo Quando eu crescer Quando eu crescer Foi divertido Era uma vez em cima de um penhasco gramado Billy o pequeno E Billy do meio E Billy o grande A canção dos três A canção dos três Billy Bodies Eles comeram o dia todo Até a grama acabar Comeram os trevos E nada sobrou Comeram a grama Os três Billy Bodies Comeram a grama Os três Billy Bodies Além do rio e depois de uma ponte Havia uma encosta de grama Verde fresquinho E nutritivo É o que queriam comer grama fresca É o que queriam comer grama fresca Billy o pequeno Ele desceu correndo E a ponte atravessou Clipity, clopity, ripity, rapity Um troll Ele encontrou Pare Ele atravessou E o troll encontrou Quem é você? Diz-te o troll Sou Billy o bote pequeno Antes de emagrecer Eu vou te comer Será que é o fim Pra esse Billy Bodies? Será que é o fim Pra esse Billy Bodies? Por favor, senhor troll Eu sou muito pequeno E você parece Que está com muita fome Billy o bode do meio Está chegando E ele é muito maior E mais saboroso Do que eu Bem, tudo bem então Saia daqui Eu vou esperar Por Billy o bode do meio Billy o bode do meio Ele desceu correndo E a ponte atravessou Clipity, clopity, ripity, rapity Um troll Ele encontrou Pare Ele atravessou E o troll encontrou Quem é você? Diz-te o troll Sou Billy o bode do meio Antes de emagrecer Eu vou te comer Será que é o fim Pra esse Billy Bodies? Será que é o fim Pra esse Billy Bodies? Por favor, senhor troll Eu não sou muito grande E você parece Estar com muita fome Billy o bode grande Está chegando E ele é muito maior E mais saboroso Do que eu Bem, tudo bem então Saia daqui Vou esperar por Billy o bode grande Billy o grande Billy o grande Ele desceu correndo E a ponte Atravessou Clipity, clopity, ripity, rapity Um troll Ele encontrou Pare Ele atravessou E o troll encontrou Quem é você? Diz-te o troll Sou Billy o bode grande Antes de emagrecer Eu vou te comer Será que é o fim Pra esse Billy Bodies? Será que é o fim Pra esse Billy Bodies? Ah, é? Billy o grande mostrou Seus chifres E foi direto pro troll Sobre a colina E além da montanha Aquele tromal voou Além da montanha O tromal voou Então felizes lá Viveram naquele penhasco gramado Billy o pequeno E Billy do meio E Billy o grande A canção dos três A canção dos três Billy Bodies Baby shark Baby shark Baby shark Baby shark Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Mamãe shark Mamãe shark Mamãe shark Mamãe shark Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Papai shark Papai shark Papai shark Papai shark Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Irmão shark Irmão shark Irmão shark Irmão shark Irmão shark Nos divertir Nos divertir Nos divertir Nos divertir Vamos pular Tomar Shark Vovo Shark Vamos cantar Vamos cantar Baby Shark É o fim É o fim É o fim Tu, 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 tu... Tu, tu, tu... AHAHAHA Obrigado.